O Guto Requena para arquitetura e construção com exclusividade. Olha lá, conforme a gente vai falando, as ondas sonoras são interpretadas em movimentos de luz. Bom, eu estou super honrado de estar contando para vocês pela primeira vez essa história. Esse é o WZ Hotel, é o projeto novo do estúdio Guto Requena. O que a gente está vendo ali é uma fachada colorida em tons de azul e dourado, que foi gerada pelo áudio que eu coletei aqui na Rebouças. Então a gente transformou o áudio na dinâmica gráfica dessa fachada. O que acontece com essa fachada, na hora que anoitece, ela cria vida através de luz. A gente colocou um grupo de sensores, de microfones, que ficam voltados aqui para Rebouças. Por exemplo, esse ônibus. Daqui a pouco, na hora que tiver acesa a fachada, cada ônibus desse que passar, cada motoqueiro que passar, enfim, cada barulho que é gerado pela cidade, ele é refletido no prédio, quase como um termômetro sonoro. E a cor dessa criatura de luz, ela também é alterada em função de um outro parâmetro, que é a qualidade do ar. Então em dias mais poluídos, com a qualidade do ar pior, essa criatura, digamos assim, fica com raiva e ela gera cores quentes. E provavelmente a qualidade do ar está ruim, por isso que está vermelho. Muito legal isso. Não é legal? Eu estou um pouco obcecado com esse tema do que eu chamo de cidade hackeada. O que é a cidade hackeada ou a arquitetura hackeada? Bom, São Paulo está pronta, os prédios já estão todos aí. Eu acho que 99% da arquitetura de São Paulo é triste, é ruim, é cinza. Então, que legal imaginar que a gente pode criar coisas que a gente pluga, que a gente conecta nessa arquitetura para deixar a nossa cidade, para deixar os nossos edifícios mais interessantes. Só não pode se apegar e nem se apaixonar. Muito bom! A gente criou também um aplicativo para o celular, que qualquer pessoa pode baixar de graça. E aí você tem duas maneiras de interagir com a fachada. Uma é falando com a fachada. Então, ao falar com a fachada, você visualiza as ondas sonoras. E a segunda é a partir do toque, você consegue criar desenhos. Você escolhe um avatar de cor teu, então você pode montar uma cartela de cores tua. E aquela cor vai te representar na fachada. Tem um impacto muito grande, assim. Isso foi, inclusive, um medinho, assim. O que vai significar um prédio desse pote, nessa avenida, mudando de cor? Enfim, deu um medinho, assim. Mas agora que a gente vê funcionando e vê as pessoas sorrindo, olhando para o prédio, é muito legal. Você controla pelo aplicativo e quando não tem ninguém usando o aplicativo, a iluminação e a movimentação das luzes é controlado pelo barulho da cidade. Está todo mundo convidado. Venham visitar o prédio, baixem o aplicativo. Vamos interagir mais com a arquitetura, com a cidade. E acho que todo mundo vai ser mais feliz. Vida de infância e até o Brasil. Tchau, amor. Grande, me ajuda aqui, grande.